Os cara do baile hoje vai sentir nossa vingança DJ Paulinho que manda pras menina nova dança Chegou a hora e o momento que os cara se posiciona Eu vou empinando pra trás e bunda da tu toma Toma, toma, sequência de bunda, 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 bunda Toma, toma, sequência de bunda, dona Toma, toma, sequência de bunda, dona Essa santinha que lança pras menina nova dança Toma, toma, sequência de bunda, dona Toma, toma, sequência de bunda, dona Essa santinha que lança pras menina nova dança Essa santinha que lança pras menina nova dança Eu vou empinando pra trás e bunda da tu toma Toma, toma, sequência de bunda, dona 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 Os cara do baile hoje vai sentir nossa vingança DJ Paulinho que manda pras menina nova dança Chegou a hora e o momento que os cara se posiciona Eu vou empinando pra trás e bunda da tutoma Toma, toma Sequência de bunda, 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 bunda dona Toma, toma Sequência de bunda dona Toma, toma Sequência de bunda dona Essa santinha que lança pras menina nova dança Essa santinha que lança pras menina nova dança Toma, toma Sequência de bunda dona Toma, toma Sequência de bunda dona Essa santinha que lança pras menina nova dança Eu vou empinando pra trás e bunda da tu toma Toma, toma Sequência de bunda dona Toma, toma, sequência de bunda dona Obrigado.